Oi docinhos! E aí, tudo bem? Você sabia que você pode ser um apoiador desse canal e ter benefícios incríveis e ainda ajudar esse canal a ter uma cara mais profissional? Então, se você quer fazer parte e ser um apoiador desse canal, tá vendo esse botão aqui embaixo chamado Seja Membro? Então, basta você clicar lá que você vai poder apoiar o canal e ter benefícios incríveis! Gostou da ideia? Então, é isso! Eu espero você! Beijocas e bye bye!